Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Minuto LFTV. Confira agora as notícias que se destacaram durante essa semana. Nós começamos com o nosso agente que entrevistou a vereadora Naide Brito, que contou um pouco sobre a sua trajetória na política aqui em Lauro de Freitas. E o Centro de Artes Marciais, AKTKD, realizou uma cerimônia para entrega do prêmio de melhores do ano aos atletas que se destacaram nas suas categorias. A LFTV esteve presente e fez a cobertura do evento. Já o Rotary Club, que promove anualmente ações solidárias no fim do ano, participou de uma entrevista aqui na LFTV e falou um pouco sobre a campanha do Panetone Solidário. Saiba como participar na entrevista completa no nosso site. E nessa semana estreou mais um programa que promete ser sucesso na tela da LFTV. Com a apresentação da influencer Lícia Daniele, o Gente que Empreende entrevista pessoas que encaram diariamente os desafios de manter o próprio negócio. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso canal do YouTube, além do nosso site e nossas redes sociais. Um excelente fim de semana para você e eu te aguardo na semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!